Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre o novo Girl Group da SM. Sim, gente! O novo Girl Group da SM, que foi anunciado ao final do ano passado, numa reunião com acionistas da empresa, todos os planos de agendas que a SM teria daqui pra frente, no ano de 2020, com o catálogo de artistas que elas têm na empresa. E já fazia muito tempo que a SM não debutava um Girl Group. Porque, tipo, em 2007 veio o Girl Generation, dois anos depois veio a FX, aí cinco anos depois veio o Red Velvet, mas já faz seis anos que o Red Velvet debutou e nós não temos um grupo feminino. Ou seja, mesmo se esse grupo debutar agora, já é o maior hiatros entre um grupo e outro, né? Tipo assim, a SM não produz um grupo rookie feminino há muitos anos. Então, assim, tava na cabeça de todo mundo, gente, quando que vai sair esse novo grupo rookie aí da SM? Quando que vai sair? Porque nunca teve tanto tempo assim sem um grupo feminino, né? Então, gente, nada foi 100% confirmado, mas estima-se que no segundo semestre elas devem debutar. Mas a gente sabe que debute, às vezes, atrasa, demora muito pra acontecer, por um motivo. Então, assim, estima-se que é o segundo semestre, mas não tem nada confirmado, com certeza. Todas essas trainees agora, elas são parte desse grupo da SM, que são as SM Rookies, ou os SM Rookies. SM Rookies é uma equipe de treinamento de pré-estréia estabelecida em 2013 e produzida pela agência sul-coreana SM Entertainment. SM Rookies é formado por jovens trainees que ainda não estrearam em um grupo pop. O primeiro lote de rookies estreou como membros do grupo feminino Red Velvet em 2014. A line-up ainda não foi confirmada, mas ainda tem muita especulação. Mas, ao mesmo tempo, ainda teve tanta mudança. E uma das maiores mudanças foi a saída de duas trainees que eram as mais cotadas, as mais famosas, mais cotadas pra entrar no grupo, né? E as trainees são Lamy e Kaun. Kaun era a trainee mais velha dessa safra de SM Rookies, com 20 anos. Estava na empresa há 10 anos e era cotada pra ser líder e parte da Vocal Line. Já a Lamy tinha 16 anos, mas também era antiga dentro da SM, sendo uma trainee desde os seus 8 anos e amplamente conhecida por seus visuais, que, com certeza, dariam a posição de centro e visual do possível novo grupo. Foi uma surpresa pra todo mundo, né? Que duas das trainees mais fortes da SM saírem da empresa logo antes do grupo debutar. Sim, a cara das SM Rookies. Logo depois, o grupo finalmente, tipo assim, teve o Green Light. Ou seja, a gente não sabe ao certo quando vai ser, mas eles estão preparando mesmo o novo grupo. E agora, em fevereiro, elas se desligam da empresa depois de passarem quase uma década dentro da empresa. Já serem rosto super conhecido dentro das SM Rookies. Então, foi uma surpresa pra todo mundo. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Depois de 10 anos, você vai sair, tipo, sem debutar. E, afinal de contas, quem ainda permanece tendo a possível line-up de SM Rookies, que pode sair e originar o novo grupo. A gente vai apresentar lá todas elas agora pra vocês. Nakamura Hina é uma trainee japonesa nascida em 2000, que já faz parte da SM há 9 anos. É a trainee mais conhecida que restou ainda na possível line-up, cotada para fazer parte da vocal line e da dance line. Ning Yijiao é uma trainee chinesa nascida em 2002, que está na SM há 5 anos. Conhecida por sua voz potente, provavelmente seria membro da vocal line, talvez uma possível main vocal. E o Jimin é uma trainee coreana nascida em 2000. Faz parte da SM há 5 anos. Conhecida por seus visuais, que a fazem candidata forte para a posição de visual centro. E é também uma das dançarinas mais fortes dessa leva de Rookies. Talvez seja a mais conhecida da lista, pois ela estreou o MV de Moo, do Tae Min, como seu pai romântico e parceiro de dança. Lee Hye Jin é uma trainee coreana nascida em 2003. Se juntou à SM apenas ao final do ano passado, mas já despontou como uma das maiores dancers dentre as Rookies. Sua posição provavelmente será na dance line. Por último, temos uma trainee que não sabemos o nome, porém estreou num documentário da BBC ano passado, onde mostrava um pouco dos Rookies dentro da SM em treinamento. Bom, gente, como vocês podem ver aí, essas são as caras mais conhecidas dentro das SM Rookies. Provavelmente existem mais que não estão no catálogo, porque a gente sabe o seguinte, a SM e toda empresa de K-pop protege muito os idols, os trainees, tanto que a gente só conhece eles mesmo por pré-deboot forums, ou então quando já está muito próximo do debut mesmo, porque eles sempre tentam preservar ali a privacidade desses idols que estão em treinamento. Então, assim, essas são as caras mais conhecidas. Provavelmente a gente tenha mais trainees dentro dessa leva nova. Mas é muito provável que algumas dessas meninas estejam sim no novo grupo que vai... Porque elas já teriam um secto de pessoas que estão acompanhando elas há mais tempo, até porque é para trazer fãs para o novo grupo. Exatamente. Vocês acham que o conceito do grupo vai ser como? Como que vocês acham que vão ser, tipo assim, essa line-up? Quem da line-up? Eu acredito muito... Quantos membros, né? Eu acredito muito que vai ser um grupo de cinco membros. Essas são especulações. Eu acho que vai ser um grupo de cinco membros. Eu acredito que a de mim e a Riná são muito fortes e que elas devem entrar. Mas agora ficou com vocês. Agora esperar, né? Você até o segundo semestre, ver se elas vão debutar por aí mesmo, qual vai ser o conceito, qual vai ser... Vamos ver, vamos esperar para ver. Sim, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai ser o conceito, qual vai ser a line-up de vocês, quantos membros. Fala para a gente aí o que vocês imaginam e vocês esperam desse novo grupo. Sim. E dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, vai no nosso segundo canal também, Nath e Isa, se você quer... Que a gente fala de cultura pop. Exatamente. E é isso, gente. A gente amou muito vocês. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Anjão!